Preciosa diz para Maria Navalha que ela vai matar Luna. Tudo acontece nos próximos episódios da novela Fuzuê. Maria Navalha se encontra com Preciosa e Preciosa diz Você tá feliz, não é? Que a sua filha tá se dando de bem e tá acreditando que a Preciosa aqui tá se dando de mal. Mas eu te garanto, Maria Navalha, que a sua filha vai morrer. Maria Navalha diz, ninguém mexe com a minha filha. Por que, Preciosa? Eu viro uma leoa, mas eu protejo a minha filha. Ao descobrir que não é o pai de Bernardo, Eitor vai ter um infarto e Luna vai te apoiar nessa hora. Ela diz, eu não imaginava que você ia ter um infarto quando eu te contei o que eu ouvi a Preciosa e o Pascual conversando que o Pascual é o verdadeiro pai do menino. Eitor diz, eu tô chocado. Eu ainda não tô acreditando. Luna diz, eu também. A Preciosa é muito... É muito sem noção, né? De ter te traído pra... Eitor fala, Luna... A minha vida acabou. Luna diz, não fala besteira, rapaz. Você... É uma pessoa boa. Isso pode ser uma surra que a vida está te dando pra sair debaixo da saia da Preciosa e seguir a sua vida. Ok? Bebel resolve contar para Luna a verdade sobre o seu pai. Tudo poderá acontecer quando ela percebe que Maria Navarria até hoje não contou nada para Luna sobre o seu verdadeiro pai. Então, ela marca um encontro com Luna e no certo momento ela diz, Luna, a sua mãe, a Maria Navarria. Ela te esconde mais algumas coisas. Não é sobre o que você descobriu. E sim... Sobre outra coisa. Sobre o seu pai verdadeiro. Luna toma um susto, olha para Bebel e diz, como assim? Bebel, nesse momento, fala, Luna, você... é filha do César Montebello. Sim, Luna. É isso mesmo que você está entendendo agora. Você é a Irmã da Preciosa e ela já sabe disso. Luna fica chocada e diz, então é por isso a Preciosa me odeia? por conta que ela vai ter que dividir o... a herança comigo. Nero descobre que o seu pai, Rodolfo, está vivo. Tudo poderá acontecer quando um rapaz descobre que o seu pai, Rodolfo, seu segundo pai, está vivo. e diz, meu pai está em um municórnio. Não. Essa carta diz que ele está... em um asilo. O rapaz vai até o asilo e o pai dele está lá. Diogo não reconhece o filho porque está muito de idade e com Alzheimer. Nero se aproxima chorando e diz, pai, meu pai, o senhor está aqui. Esse lugar horrível que o senhor oferecia está aqui. O rapaz olha para Nero e tenta reconhecer o menino mas não reconhece o seu filho e diz, você é lindo, rapaz. Nero diz, você não lembra de mim, pai? Você não lembra de mim? De seu filho? O rapaz não reconhece de jeito nenhum e Nero sofre com isso. Luna vai descobrir que Preciosa não é a sua irmã. Tudo acontece quando ela está com Miguel mexendo nos documentos e acaba descobrindo e vai conversar com Preciosa e diz, Preciosa, eu sei que você me detesta e tudo, mas eu encontrei uma carta do nosso pai antes de morrer. Ele ele morreu ele morreu porque ele acabou descobrindo Preciosa que que você não é não é a Montebella. quis dizer que você não é filha dele. Eu sou a única filha Preciosa diz. Está inventando isso para ficar com todo o tesouro agora que sabe, não é? Luna Luna diz, não Preciosa, se você quiser, você pode ficar com todo o tesouro. eu estou sendo sincera, olha a carta. Preciosa Lê fica chocada e diz, olha o que eu faço. Preciosa rasga a carta e fala para Luna, eu nunca mais quero te ver, Luna, você somente para mim. Você quer ficar com toda a herança para você, mas você não vai ficar. Miguel se desabafa com Luna e revela o que sofria no colégio e porque ele ficou tão assim. Tudo poderá acontecer quando ele percebe que ama Luna de verdade e diz para ela você acha que eu só porque sou rico eu nunca sofri, não é, Luna? Mas não é bem assim. Eu sofri muito. Eu sofri muito preconceito e fui chamada de filhinho de papai. Luna, eu sofri bullying no colégio. Luna, me jogava na privada. Me jogava na privada e... Eu não gosto de falar mais disso. Luna diz, calma. Eu... Eu só falei que você nunca sofreu preconceito porque você não é negro, não sabe? E a gente sofre muito preconceito, ainda mais de pessoas que estão à direita. Ele diz, eu sofri muito. Eu sofri muito bullying. Eu sofri muito na vida. Me jogava na privada, Luna. Me maltratava de uma forma horrível. e eu quero esquecer tudo isso. E por isso eu fui embora do Brasil para me esquecer o que eu fiz.